São Paulo criou mais 350 leitos de UTI na Baixada Santista, segunda região mais afetada pela Covid-19 depois da Grande São Paulo. 3.300 novos casos foram registrados em 24 horas, acumulando 51 mil infectados desde o início da pandemia. A doença fez 169 vítimas em um dia. Com isso, o Estado contabiliza 4.118 óbitos. De cada 10 leitos de UTI, sete estão ocupados no Estado. E na Grande São Paulo, de cada 10 leitos, nove estão lotados. Um desafio tem sido convencer a população a ficar em casa. No segundo dia de rodízio ampliado na capital, a taxa de isolamento social ficou em 48% e no Estado em 47%. A possibilidade de um bloqueio total não está descartada pelas autoridades de saúde. Outro desafio é a compra e entrega de respiradores. Segundo o governo paulista, a compra de 3 mil respiradores foi barrada no aeroporto por questões logísticas. Por isso, a compra foi repactuada em 1.280 equipamentos que devem chegar da China até o fim de maio. O Estado de São Paulo ainda não tinha se manifestado sobre o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que incluiu na lista de serviços essenciais, academias, salões de beleza e barbearias. Hoje, o governo paulista disse que respeita esses profissionais, mas que no Estado, esses estabelecimentos ficarão fechados até o fim da quarentena. O Comitê de Saúde e o Secretário da Saúde do Estado de São Paulo nos indicam que ainda não temos condições sanitárias seguras para autorizar a abertura de academias, salões de beleza e barbearias neste momento. A explicação do Comitê de Saúde é que, além de infectar por espirro, gotículas, o vírus também pode ser transmitido ao tocar em objetos infectados. Em academias e salões de beleza, esse contato ocorre o tempo todo. Para você higienizar esse ambiente, ele teria que ser feito a cada uso. Você teria que higienizar todo o ambiente. Então é muito complicado isso do ponto de vista sanitário, você garantir que ali não é um ambiente propício à contaminação. É salões de beleza. Quer dizer, o contato físico entre o cuidador e a pessoa é muito próximo. Quer dizer, ela vai manipular a pessoa, ela vai tocar no rosto da pessoa, vai tocar nos cabelos da pessoa. Então, veja, do ponto de vista de controle da infecção, são situações de risco. Em todo o país, pelo menos 18 estados seguiram na mesma direção.